Atenção, operação, eu já ia chamar o YouTube, atenção, quem é que tá me chamando? Atenção, tem gente me chamando, é? Gustavo, Gustavo, atenção, Gustavo, aqui na tela, Gustavo. Aqui na tela, Gustavo, atenção, minha gente. O negócio tá quente, viu? Hoje é sexta-feira, parece que é pior do que da segunda. Bora, Gustavo! Cidade em ação. Tem bairro aqui? Hã? Olha, olha, Samuca, nesse momento, a operação da Draco e DRE, esse prédio aqui no Mussumagro, completamente cercado pela polícia, informações que foragidos do estado do Ceará, do presídio do Ceará, estão aqui nesse prédio. Nesse momento, os moradores saindo, todo o prédio cercado pela polícia, a Draco e DRE, aqui vocês podem ver os agentes da DRE, e lá dentro estão Draco e Gói, aliás, Draco e Gói. Momento tenso, pois a informação é quente, que esses caras estão omiseados aqui nesse prédio do Mussumagro. Rapaz, e a Paraíba estão achando, esse povo tá achando que é hotel, vem gente do Maranhão, vem gente do Rio Grande do Norte, minha gente, vamos procurar outro lugar pra perturbar. A polícia daqui não dá bobeira não, tá aqui, ó. Nesse momento, as viaturas, vem aqui, ó, movimentação grande, todas as viaturas aqui, eu não filmo aqui essa aqui na descaracterizada pra não identificar. Draco, Gói, as especializadas, doutor Reinaldo, o moído é grande aqui no Mussumagro, aqui na capital. Segundo informações, esses homens, né, do estado do Ceará, que estão foragidos do presídio, estão aqui dentro dessa residência, né, desse condomínio aqui, parque tropical residencial. Vem aqui, vem aqui comigo, Erivelto, vem aqui, Erivelto. Olha aí, movimentação grande da polícia aqui, ó, aqui os agentes aqui da polícia civil, aqui tá bom, pessoal fazendo aí a campanha e o acompanhamento, essa incursão dentro desse condomínio aqui no Mussumagro. É, o pessoal que estiver aqui, tem um cuidado, porque os policiais estão aí, ninguém sabe se podem ser recebidos a tiros, pois a informação é que esses foragidos do estado do Ceará estão aqui dentro desse prédio, aqui no Mussumagro, no parque tropical residencial. Tá aqui, ó, o Gói, Draco e DRE estão aí dentro desse prédio. Cuidado, venta de tucano, né, vamos aguardar aí, qualquer momento, você sabe que a Draco e a DRE, o Gói não brinca, se tentarem contra a polícia vai dar errado. Olha aí, o pessoal armado com fuzis, inclusive inaugurando aí os fuzis novos da Draco e do Gói. Será que esses fuzis vão ser inaugurados hoje? Depende dos freguês, né? Se reagir dá errado, né? Vamos lá, os policiais aqui, Samuco é um momento tenso, estamos aqui acompanhando, né, dizem essas crianças, menino, entra menino, sai do meio do corredor, menino, entra menino. O Pirraio dentro, no meio do corredor, o pessoal, a mãe, pede pra guardar esses meninos, pra não ficar no meio da rua aqui, rapaz. A situação dessa, os Pirraio ficam, tem que ter cuidado, tá aí, ó. Vamos aguardar aqui, né, essa informação é quente, que esses foragidos do estado do Ceará estavam aqui dentro desse residencial. Vamos aguardar agora pra saber o que é que vai dar essa operação. Samuco, segura imagens e vamos acompanhando aqui, esse momento aqui, os moradores saindo aqui, ó. Vem comigo, Garivelto, vem comigo, Garivelto. E aí? Daqui a pouco a gente vai chamar para o estado, certo? A polícia cercou o condomínio todinho. São muitas viaturas lá. É a informação de que ex-presidiários, foragidos do estado do Ceará estão aí. Eita, o negócio é feio. E aí?